E fala galera, estamos de volta aí com mais um vídeo pra vocês e finalmente vou dar minhas impressões finais do Xiaomi Mi 6 esse smartphone que é um dos mais comentados nos últimos meses e é tido como um dos melhores smartphones do mundo então, o que será que eu achei dele? vamos dizer que eu não vou fazer exatamente um review técnico daquele que eu normalmente faço, não eu quero mostrar pra vocês o que eu achei desse aparelho depois de um mês utilizando ele como meu smartphone principal e alguns dias do smartphone secundário mas não se esqueça antes de aqui embaixo dar um like e fortalece aí nosso canal e também não se esqueça se for a sua primeira vez aqui se inscreva no canal e ative o sininho pra você receber as notificações quando tivermos novos vídeos além disso, se você ainda não fez isso, eu vou deixar aqui embaixo o nosso link do grupo lá no Telegram nós temos um grupo no Telegram bem bacana, onde a galera compartilha informação, dúvidas, etc além de cupons, que eu deixo muitos cupons lá de lojas chinesas eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba se você usa o Telegram, beleza? então é isso aí, será que o Xiaomi Mi 6 é tudo isso que realmente falam por aí? quer saber tudo a respeito dele? então, fica comigo aí depois da vinheta a primeira coisa que eu quero falar sobre ele é sobre o seu design o Xiaomi Mi 6 é um dos aparelhos mais bonitos que eu já testei ele não tem um design que chama atenção, como tem por exemplo o Galaxy S8 que possui aquela tela diferentona, etc não, ele tem aqui um formato tradicional, bem bonito por sinal que segue aquela mesma linha desde lá o Xiaomi Mi 5 então você tem aqui um corpo inteiro de vidro muito bem fabricado, você tem aqui o aro inteiro dele, é de metal na parte da frente nós temos apenas aqui a câmera frontal, o alto-falante mais os sensores na parte de cima e aqui os dois botões do Android, são botões retroiluminados, virtuais bem legal, que é só um pontinho, não tem nada chamativo e você tem o leitor de impressão digitais, que é um dos melhores que há no mercado hoje por quê? ele é um leitor que fica por debaixo da tela, o ultrassônico ele foi introduzido lá no Mi 5S vou deixar passando aqui o cartãozinho do Mi 5S que é uma das características legais mas o que mais chama a atenção desse aparelho é a pegada dele como é um aparelho bem compacto, você foge do padrão atual que é aqueles aparelhos de 5.5 polegadas, com telas enormes, não ele tem uma tela de 5.15 polegadas e isso encaixa muito bem na mão ele é um dos melhores aparelhos no quesito ergonomia que eu já vi na pegada dele por exemplo, ele lembra muito eu tenho aqui o Galaxy S7 Flat porque eles são praticamente do mesmo tamanho você tem aqui praticamente a mesma espessura que é 7.5 milímetros os dois e você tem as mesmas curvas aqui nas laterais que facilita a empunhadura e você tem vidro na parte de trás então, na minha concepção ele só perde aqui nesse quesito de ergonomia para o anterior, que era o Mi 5S por quê? por dois pontos o Mi 5S era mais estreito e era de metal por quê? esse vidro aqui escorrega muito ele tem aqui um vidro Jet Black não sei se é o nome dele no iPhone chama esse preto Jet Black que é um ímã de impressões digitais e é bem liso então você tem que tomar muito cuidado na hora de utilizar ele ainda bem que a Xiaomi joga no pacote dele essa capinha aqui eu já mostrei ela no nosso unboxing deixa passando aqui no link essa capinha, ela é bem a que segue a cor do aparelho não aparece muito e como é de silicone você tem uma pegada bem melhor com ela mas eu praticamente não gosto odeio capinhas então, tchau capinha eu prefiro ele sem capinha então, mas tem que tomar cuidado que ele escorrega fácil e pode quebrar mas ele tem uma ergonomia muito bacana esse é um ponto que eu gostei bastante nele embora o Mi 6 ele tenha proteção apenas contra respingos chuvas rápidas, etc é diferente do IP68 que traz o Galaxy S8 o LG G6 e o HTC 11 que podem ser emergidos em água é diferente então, não vai lá nadar com ele que não foi feito para isso apenas é uma proteção mais light contra água e poeira então, é um ponto que estava na hora da Xiaomi colocar mas, tirando isso é um aparelho mesmo top de linha a tela dele é uma tela de 5.15 polegadas conforme já foi disse é uma tela de resolução Full HD aí então é um daqueles pontos que eu estou dizendo que ele é inferior aos aparelhos mais tradicionais porque todos os aparelhos mais caros já estão vindo com telas 2K principalmente preparada para conteúdo VR eu sei que você vai falar aí nos comentários mas, para que 2K? só serve para gastar bateria? na realidade, não é bem assim as telas 2K já não gastam tanto bateria assim se você pegar por exemplo um Galaxy S8 que tem uma tela AMOLED no fim das contas não vai gastar até menos que uma tela Full HD IPS aqui do Mi 6 mas, para conteúdo VR se a pessoa querer utilizar vai fazer falta porque quando você utiliza o VR com ele inclusive eu tenho até o óculos da própria Xiaomi você consegue ver os pixels em volta então, ele não é indicado para isso e, você quer é bom ter sempre o melhor é sempre uma evolução aí da tecnologia e ainda não há tela 2K no Xiaomi M6 mas, no geral é uma tela muito boa uma tela de IPS também não é uma tela de LCD e você tem aqui algumas configurações dela se você for aqui em tela você consegue controlar aqui o nível de brilho é óbvio todos os aparelhos fazem isso você consegue controlar o contraste e as cores você tem o modo padrão contraste elevado automático você pode ajustar manualmente aqui que é bem legal que você deixa a tela aí do jeito que você gosta então, é uma tela boa, não é excepcional mas, é uma tela de bom tamanho então, é uma tela muito legal então, falando agora do hardware se a tela é um dos pontos que ficam abaixo dos tops de linha tradicionais a questão do hardware não ele é pau a pau com todos os smartphones inclusive, no uso geral ele é mais rápido para vocês terem uma ideia do que eu estou falando de velocidade eu estou aqui em casa com o OnePlus 5 o Xiaomi M6 e também o Galaxy S8 aqui na tela para vocês verem que eu, inclusive estou filmando aqui o celular com o Galaxy S8 no uso cotidiano você percebe que o S8 é mais lento por que isso? porque a MIUI parece estar mais otimizada para o uso cotidiano do que o Galaxy S8 então, ele é um aparelho mais rápido então, em situações básicas como mudar transições de tela a própria velocidade do sistema na abertura de aplicativos a multitarefa o Mi 6 leva vantagem em cima do Galaxy S8 lembrando que ele tem um processador Snapdragon 835 que é o melhor da qual pontualmente 6 GB de memória RAM e essa versão que eu estou aqui é 64 GB de armazenamento interno e ainda tem uma versão também de 6 GB de RAM mas com 128 GB de armazenamento interno se você estiver interessado em comprar vou deixar aqui embaixo o link lá da Gearbest que foi a loja que eu adquiri esse aparelho que eu comprei lá e vou deixar o link para vocês comprarem assim que eu tiver algum cupom também vou deixar aqui fui taxado em cerca de 200 reais que é o padrão para estados que não tem ICMS então, voltando aí para o review então, ele é um aparelho muito rápido um dos mais rápidos que eu já testei por exemplo vou colocar aqui o AnTuTu para vocês verem eu já fiz o teste anteriormente ele fez 181 mil pontos se você for aqui em posição ele está aqui primeiro mas eu já vi aparelhos que fizeram até 200 mil pontos com o Mi 6 então ele está disputando entre os melhores é ele o HTC 11 o iPhone 7 e o OnePlus 5 e também o Galaxy S8 disputam nessas primeiras posições então se você procura um hardware seu aparelho rápido esse aqui ele é um dos melhores atualmente então é um ponto que ele está de igual para igual com todos os aparelhos não importa o jogo que você vai jogar hoje na Google Play ele roda qualquer tipo de jogo sem dificuldade nenhuma qualquer jogo qualquer tipo de emulador eu coloquei emulador de Playstation joguei God of War ele rodou liso é incrível como esse aparelho é potente aí muito rápido mesmo ainda na parte de hardware vale lembrar que ele tem o infravermelho coisa que nenhum top de linha tem então você pode controlar TVs outros aparelhos eletrônicos através aqui do infravermelho do infravermelho do infravermelho do infravermelho Outro ponto que eu gostei bastante a sua bateria, ele tem uma bateria de 3.350mAh, é uma bateria que dá conta do recado, ela é muito boa, muito bacana, claro que não é uma bateria para você usar dois dias, mas ela aguenta um dia fácil, além disso ela vem com a tecnologia Fast Charge da Qualcomm, Quick Charge, o nome da Qualcomm lá, cada um usa um nome, é um dos mais rápidos, só perde mesmo para o OnePlus 5 que tem o Dash Charge lá que é incrível, que é o mais rápido de todos, mas mesmo assim, ele carrega muito rápido, então mesmo que tenha bateria pequena, se você andar com um cabo em qualquer lugar aí, colocar o carregador, ele vai carregar muito rápido e funciona inclusive com carregadores, por exemplo, do Galaxy S8, ele carrega um pouquinho mais devagar, mas carrega rápido também, então em termos de bateria, ele é muito bacana. E agora falar dos principais aspectos dele, que são as câmeras, são porque ele tem um módulo com duas lentes, você tem aqui duas lentes de 12MP da Sony, uma normal, que é uma wide angle, equivalente ao 27mm, com abertura f1.8 e tem estabilizador óptico de quatro eixos. E você tem a outra lente também de 12MP, mas com um zoom de duas vezes e abertura f2.6 e a segunda lente obviamente não tem estabilizador óptico. No geral, ele é uma câmera extraordinariamente boa para o smartphone chinês. É incrível como cada vez mais os smartphones chineses estão ficando muito próximos das marcas mais famosas. Lembrando que o módulo de 12MP de câmera ainda é o componente mais caro que tem no smartphone, então é difícil você ter um smartphone chinês no mesmo nível do S8, do Google Pixel, do HTC 11, justamente pelo preço que é esse módulo. Mas a Xiaomi, juntamente com a OnePlus 5, fizeram um excelente trabalho esse ano e as duas estão ali bem equivalentes. Depois eu vou fazer um vídeo comparativo entre completo, bem completinho de câmeras do Xiaomi M6 versus OnePlus 5. Daí você tem, por exemplo, aqui o modo manual. No modo manual você pode controlar aqui o brilho, o foco, a exposição e selecionar a ISO e as lentes. Então você pode escolher, você quer tirar foto com a lente normal, né, que é a tela objetiva, com a de zoom, quer dizer, ou você pode escolher aí com a lente, a lente normal. No geral você consegue excelente foto durante o dia, vou deixar passando as fotos aí, que é bem bacana. Daí, clicando bem aqui nesse botãozinho, você tem acesso ao modo retrato. Que no geral, o modo retrato dele é bom? É, mas ainda ficou inferior ao do iPhone 7, que acho que é o melhor que tem por aí, e também ficou levemente inferior ao OnePlus 5. Mas é um modo retrato bem bacana. Mas no geral, tá galera, é uma excelente câmera. Na parte de vídeo, aí é um ponto negativo, porque não sei o que acontece com a Xiaomi, desde lá o Mi 5, eles não tem um modo, não tem como gravar em 60 frames. Você só tem aqui o modo Full HD, o modo 4K, mas sempre em 30 frames por segundo. Então você não consegue gravar vídeos em 60 frames, que eu acho isso meio broxante, porque a maioria dos aparelhos, até os intermediários, já gravam a 60 frames, tá na hora da Xiaomi colocar os 60 frames em seu aparelho, ainda mais com o processamento que ele tem. A câmera frontal dela também é um show à parte. A câmera frontal é uma câmera de 8 megapixels e grava vídeos até em Full HD. Ela não tem foco automático, né? Foco manual, como a maioria dos aparelhos, só o Galaxy S8 atualmente possui o foco manual, o foco automático na câmera frontal. Mas eu reparei que durante o dia ela tem uma excelente, tem uma boa qualidade, mas ficou um pouquinho abaixo dos outros tops de linha. Por quê? Principalmente que ela dá uma super exposição, principalmente dá uma explosão de branco aqui. Vocês podem notar aqui, eu estou aqui na câmera frontal, meu rosto está muito branco e não está tudo isso. Se vocês olharam no vídeo que está passando, é mais ou menos a luz que eu tenho aqui. Vou colocar aqui para vocês terem uma ideia, a câmera frontal do OnePlus 5. Notem a diferença. Você vê que o Xiaomi M6, ele está deixando muito branco aqui no modo automático o meu rosto. Então, está dando uma super exposição aqui. Mas já o OnePlus 5, além da imagem ser mais nítida, bem mais nítida, para falar da verdade, ela está aí com umas cores mais fiéis à realidade. Então, a câmera frontal poderia ser melhor. Não é tão boa assim a câmera frontal do Xiaomi M6. Então, é isso aí, pessoal. Esse aqui foi o nosso, não vou dizer o review, foi a minha impressão depois de um mês de uso do Xiaomi M6. Vale a pena comprar? Vale, vale muito a pena. Porque, atualmente, eu acho que está entre R$ 1.400, R$ 1.300, não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas ele nunca vai passar aí de R$ 1.400, R$ 1.500, fora aí a taxa de importação que você pode colocar nos R$ 200 em cima. Agora eu falo, um smartphone com essa configuração você não vai encontrar no Brasil. É melhor que telefone brasileiro? Não é questão de ser melhor ou pior. Eu sempre digo aqui, você tem a questão da falta de garantias, é diferente. Aparelho chinês é um aparelho de nicho. Não dá para falar que, igual o pessoal fala, vale muito mais a pena comprar um aparelho chinês do que comprar um brasileiro. Não é bem assim. Você precisa colocar as coisas na balança aí. Se você gosta de importar, beleza. Se não gosta, é bom ter garantia também. Mas, no geral, é um smartphone que vale a pena, pelo custo-benefício dele, é um aparelho muito, mas muito potente. E é um aparelho para pelo menos uns 3 anos de uso, sem problemas algum. Sabendo ainda que a MIUI é bem atualizada pela Xiaomi, beleza. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dá aquele like. Não se esqueça de também se inscrever no nosso canal. E se tiver alguma dúvida, pergunte aqui no comentário, que a gente vai fazer o possível e o impossível para responder todo mundo, beleza. Então, fiquem aí e até a próxima.